Olá, 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 olá camaradas de todo o Brasil, camaradas de toda a América Latina, camaradas de todo mundo, sejam bem-vindas, bem-vindes, bem-vindos a mais uma transmissão a vivo aqui na TV Boitem, este que é o maior canal de editoras da América Latina no YouTube. Atualmente a gente tem 376 mil pessoas inscritas, o que é coisa pra caramba e também é muito pouco. Então se você for uma dessas pessoas que ainda não está inscrita, este é o momento para fazer. Já fez? Legal, então se somou. Não esquece também de convidar os camaradas, passar esse link agora, convidar os camaradas para virem acompanhar aqui essa transmissão enquanto ela está rolando, que a gente tem hoje presenças ilustríssimas para falar de um tema que é urgente. A gente vai falar hoje de capitalismo, marxismo e ecologia. Este que é o tema do dossiê da edição 42 da revista da Boitempo, A Margem Esquerda. Um dossiê que é coordenado pelo Michel Louis com o Fábio Mascaro, querido, os dois estão aqui conosco hoje. Para você receber essa revista em primeira mão, é muito simples. Você assina o Armas da Crítica, o clube do livro da Boitempo. Basta entrar no site da editora e assinar. Todo mês você recebe um lançamento em primeira mão na sua casa, além de uma série de benefícios, brindes, desconto na loja virtual da editora e por aí vai. A caixa desse mês é especialíssima. Duas vezes por ano, além de um lançamento do nosso catálogo, a gente manda também o lançamento de uma revista Margem Esquerda, que é o caso de abril. Então, a caixa desse mês tem o lançamento em primeira mão do livro Sociologia do Brasil, do filósofo e jurista Alisson Leandro Mascaro, que estará aqui conosco daqui 24 horas ou daqui 23 horas e 56 minutos. A live de amanhã aqui tem o título Por uma Sociologia do Brasil Marxista e vai reunir o Alisson Mascaro, autor do livro, numa conversa com a Luciana Genro, que contribuiu com a quarta capa do livro, e também com uma mediação do Marcos Morcego. Então, fica desde já esse convite, terminando essa live, você se prepara, você assina o Armas da Crítica e amanhã volta para assistir essa próxima live. Então, nessa caixa tem o livro novo do Alisson Mascaro e a Margem Esquerda, número 42. Precisa assinar até a próxima segunda-feira, dia 15 de abril, para receber essa caixa, que além de tudo ainda vem com uns belos uns brindes, dois pôsteres, um adesivo com o tema da ditadura, com o tema do centenário de morte do Lenin, enfim, é uma caixa irresistível. O tema que a gente vai discutir hoje já foi objeto de uma série de encontros aqui na TV Boitempo e também de episódios no nosso podcast, a Rádio Boitempo. A gente vai falar de ecossocialismo, a gente vai falar de catástrofe climática, de crise ambiental e da urgência de uma mudança radical para que o planeta Terra siga existindo no século XXII. Para compor a mesa de hoje, eu vou chamar agora o Fábio Mascaro, querido, que vai coordenar essa conversa e apresentar aos participantes. O Fábio é professor livre docente de sociologia da Unicamp e bolsista produtividade do CNPq. Ele é autor, entre outros, dos livros Michel Louis, Marxismo e Crítica da Modernidade, publicado aqui pela Boitempo, e também do livro Lugar Periférico, Ideias Modernas, aos intelectuais paulistas, As Batatas, que vem aí, é um dos lançamentos deste ano de 2024. Passo a palavra para o Fábio e desejo uma excelente e urgente conversa a de hoje. Bom, boa tarde, muito obrigado, Kim, pela apresentação. Bom, eu sou o Fábio Mascaro, querido, e fui, junto com o Michel Lovie e o Arlindo, que também vai estar aqui hoje com a gente, organizador desse dossiê Capitalismo, Marxismo e Ecologia. É um dossiê no qual os autores que estarão aqui conosco hoje fazem, cada um à sua maneira, claro, um pequeno balanço, uma contribuição dos debates atuais sobre a temática, claro que nos limites de um dossiê. E essa nossa live exatamente vai contar com os autores do dossiê que vão poder falar um pouco mais sobre aquilo que trataram em seus textos. Então, a gente vai contar aqui com a Ana Paula Salviati, que é historiadora, mestre em História Econômica pela USP, doutora em Desenvolvimento Econômico pela Unicamp e atualmente pós-doutorando em Geografia Agrária pela USP, o Arlindo Rodrigues, que é professor, doutor em Ecologia Política na Universidade São Judas Tadeu e autor dos livros Ecossocialismo, uma Utopia Concreta e Gestão Hídrica, Governança dos Bens Comunos. Nós contaríamos também aqui hoje com a presença do professor Luiz Marques, que é professor aposentado de História da Arte da Unicamp, autor, dentre outros, de um livro muito importante, Capitalismo e Colapso Ambiental, que foi vencedor do Prêmio Jabuti de 2016. Infelizmente, o Luiz teve um problema na família e não vai conseguir chegar a tempo para participar da nossa live. Contaremos também com o Michel Lovic, a diretora emérito de pesquisas do Centro Nacional de Pesquisa Científica da França, escreveu, entre dezenas de outros livros, A Jaula de Aço, Marx Weber, o Marxismo Weberiano, e, publicado no ano passado pela Boitempo, Marx, esse desconhecido. Então, eu vou, antes de passar a palavra para eles, falar rapidamente do dossiê, dos textos do dossiê, para vocês terem uma primeira ideia. O texto da Ana Paula Salviati fala, aborda um pouco a lógica do processo de financiarização do meio ambiente do Brasil. O texto do Luiz Marques aborda um pouco a postura que a gente poderia chamar de vacilante do governo brasileiro na Cúpula da Amazônia e na COP28. O texto do Michel Lovic aborda a questão, o ecossocialismo, não é? E, sobretudo, a necessidade de uma transformação radical, não apenas das formas de produção e de consumo, mas também do modo de vida social como um todo, não é? E uma transformação que, como sustenta o Arlindo Rodrigues e o Alan Silva Coelho, que assinam em conjunto o texto, não pode dispensar uma mudança cultural e ética. Quer dizer, a transformação estrutural é preciso corresponder também a uma revolução subjetiva, vamos dizer assim, capaz de alterar a nossa percepção a respeito da relação entre seres humanos e natureza. Eu queria também destacar que, nessa edição, nós fizemos, eu, o Michel Lovic e a Maria-Holanda Pinassi, também que gostaria de destacar a participação dela, numa entrevista que fizemos com o John Bellamy Foster, também que acho que é algo que faz com que se articule muito bem com o dossiê, não é? O John Bellamy Foster, que é um autor de extrema importância nesse debate, professor de sociologia da Universidade do Oregon, nos Estados Unidos, editor da Monterey View, e, na entrevista, a gente aborda alguns aspectos muito importantes da trajetória dele, desde a infância, a juventude que viveu no estado de Washington, passando pela participação que ele teve nos movimentos antiguerra, nos anos 60 e 70, o ingresso dele na Monterey View, até o despertar teórico para a questão ecológica. Ele também fala um pouco sobre o conceito de ruptura metabólica, no Marx, sobre o imperialismo ecológico no Brasil contemporâneo, e deixa ainda uma mensagem para a esquerda ecológica, ecossocialista brasileira. Então, tanto nos textos do dossiê, quanto na entrevista, como vocês poderão ver, a gente está diante de reflexões teóricas que não se dissociam de uma tomada de posição política, em defesa de um outro mundo, que é não apenas possível, mas cada vez mais, como a gente sabe, necessário, antes que seja tarde demais. Então, sem mais, eu vou passar a palavra aos autores. A ordem que nós vamos seguir aqui será, primeiro falará o Michel Louvi, depois o Alindo Rodrigues, depois a Ana Paula Salviati. O público que assiste pelo YouTube pode mandar suas questões pelo chat do próprio YouTube, depois que os autores fizerem as suas explanações, eu vou resgatar, digamos assim, as questões e colocarei para eles, que depois terão tempo para responder também. Então, sem mais, eu passo a palavra ao professor Michel Louvi, agradecendo também a presença dele aqui, que é um enorme prazer, uma enorme honra para todos nós. Bem, eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a Boitempo, de tomar essa iniciativa, de publicar esse dossiê, e permitir, assim, a expressão do marxismo ecológico no Brasil. Bom, eu peço também desculpas, porque eu não vou poder ficar até o fim dessa conversa. Infelizmente, eu vou ter que sair depois da minha breve intervenção. Bem, primeira coisa, o nosso ponto de partida para discutir a questão da crise ambiental ou ecológica é Marx, é o marxismo. Mas o marxismo é um pensamento vivo, é um pensamento em movimento. Quer dizer, não podemos simplesmente nos limitar ao que Marx ou Engels já tinham escrito, já tinham tido uma certa intuição da crise ecológica, mas, obviamente, limitada, porque o problema era muito limitado na sua época. Enquanto que nós, no século XXI, estamos confrontados de uma maneira decisiva, com a crise ecológica e, em particular, a mudança climática. Então, o marxismo do século XXI tem que tomar isso como uma questão fundamental. Portanto, o marxismo do século XXI tem que ser um eco-marxismo. Então, nesse sentido é que nós precisamos discutir, analisar a situação e as alternativas, partindo do método marxista, mas o marxismo tem que se transformar para enfrentar esse novo desafio. Por isso é que nós falamos em eco-marxismo. Quais são os pontos principais desse eco-marxismo? Resumindo assim em dez minutos. Bom, é tema para um seminário de um ano, pelo menos. Mas, bom, vamos resumir em dez minutos. A primeira coisa é que a crise ecológica, em particular a questão ambiental, é um problema sério. Não é um problema sério, é um problema mais sério da nossa época. É o principal problema econômico, social, político e ético do século XXI. A questão ecológica e, em particular, a mudança climática. Isso é um dos fundamentos do que eu estou chamando de eco-marxismo. Bom, por quê? Por que é tão importante? Porque a crise ecológica está se transformando numa ameaça sem precedente na história humana. Numa ameaça que põe em perigo os fundamentos vitais, os fundamentos ecológicos, os fundamentos materiais para a vida humana nesse planeta. E nós sabemos que não tem um planeta B. Tem aquele idiota americano Elon Musk que diz que se a coisa ficar preta aqui, ele vai para o planeta Marte. Mas, obviamente, essa viagem não nos interessa. Bom, então, é uma ameaça sem precedente e cujos primeiros efeitos a gente já está vendo. Basta abrir o jornal para ver incêndios monstruosos se estendendo para o planeta fora, sequias também se estendendo, desertificação, rios desaparecendo, etc. Não vou fazer a lista, não é ameaça de subida do nível do mar. Bom, não vou fazer a lista. As coisas já estão aparecendo, mas pode se tornar muito mais grave, muito mais grave. Ninguém sabe até onde pode subir a temperatura. Três, quatro, cinco, seis, ninguém sabe até onde pode ir. E ninguém sabe a partir de que temperatura a vida humana já seria praticamente impossível nesse planeta. Então, isso para vocês terem uma ideia da magnitude da questão. E por isso que o marxismo no século XX não pode considerar isso como um detalhe, junto de outros pontos, né? Um aspecto... Não, é uma questão fundamental. Os marxistas no século XXI têm que tomar essa questão como uma questão decisiva para o futuro da humanidade. Bom, então, quem é responsável dessa crise? Aí o eco-marxista também tem uma resposta. O responsável não é esse ou aquele governo, claro, existem governos que são brutalmente ecocidas, como foi o Bolsonaro no Brasil, o Trump nos Estados Unidos e por aí afora. A lista é muito longa. Mas o buraco está mais embaixo, como se diz no Brasil. O problema não é esse ou aquele governo só, o problema é sistêmico. É o sistema capitalista que é responsável dessa crise. Por quê? Porque o sistema capitalista, como o marxismo havia explicado, não pode viver sem expansão e acumulação ilimitada, isto é, sem produtivismo, consumismo. E isso leva, inevitavelmente, à destruição dos equilíbrios ecológicos. Porque esse sistema capitalista é baseado já há dois séculos, essencialmente, sobre as energias fósseis, carvão, petróleo e gás. E não tem a mínima intenção de se passar dessas energias. Isso a gente vê de uma maneira muito clara nas reuniões das Nações Unidas sobre a mudança climática, chamadas COPS, Conferência das Pazes. Já existe há 30 anos. E há 30 anos que os cientistas já advertiram, olha, precisamos parar de queimar carvão e petróleo. Senão não vamos conseguir controlar as emissões de gases com efeito de estufa que provoca a mudança climática. Isso é o cientista já há anos, há décadas nos anos. E essas reuniões dos governos, em que sua grande maioria estão a serviço do sistema capitalista, não chegam a conclusão nenhuma. Pode fazer até belas declarações de intenção, mas que não são seguidas de nenhum efeito. O resultado é que as palavras são belas, mas a realidade é sombria. Isto é, as emissões com gases com efeito de estufa não fizeram, senão aumentar, em vez de diminuir, aumentaram nos últimos 30 anos. Isso é, digamos, a prova por X, de que o sistema conduz necessariamente à catástrofe. Isso, todo mundo já está se dando conta. A Greta Thunberg, aquela jovem, formidável, sueca, muito ativa, declarou já há bastante tempo, quer dizer, é matematicamente impossível você resolver a crise ambiental nos limites do atual sistema econômico. E o Papa Francisco, que não é marxista, que eu saiba, também, na encíclica dele, Laudato Si, diz claramente, quer dizer, o responsável pela injustiça social e pela crise ecológica é o atual sistema econômico dominante baseado na maximização do lucro. A pessoa não usou a palavra capitalismo, mas é disso que se trata. Então, isso é o segundo ponto fundamental do ecomaxismo. O responsável pela crise tem nome. não é simplesmente a ciência, a indústria, a modernidade, a filosofia das luzes, Descartes, sei lá, tudo isso pode ter algum papel, mas não é isso. O responsável, fundamental, é a civilização capitalista, industrial, moderna, é o sistema capitalista. Bom, que inclui a economia, as relações de produção, o aparelho de Estado, a ideologia, tudo, é claro, é uma totalidade. bem. Então, se isso é verdadeiro, se o responsável é o sistema capitalista, o problema é o sistema, então, a alternativa tem que ser uma alternativa antissistêmica, isto é, anticapitalista. As alternativas que procuram reformar o sistema, tornar um pouco mais verde, não resolve nada. Precisamos de uma alternativa antissistêmica, anticapitalista. e o eco-marxismo propõe essa alternativa. Ela se chama eco-socialismo, o eco-comunismo, se quiser. E o que é o eco-socialismo? É a proposta de uma transformação radical nas relações de produção, acabando com a propriedade capitalista, no próprio aparelho produtivo, que está inteiramente baseado na lógica capitalista e nas energias fósseis. Enfim, no padrão de consumo, no padrão de transporte, é todo o sistema, todo o sistema que tem que ser transformado radicalmente, radicalmente, e transformado pelos interessados, quem são os interessados? A grande maioria da humanidade, os trabalhadores, os pobres, as mulheres, os indígenas, os camponeses, a juventude, só não está interessada naquela pequena elite, naquela oligarquia, particular, a oligarquia fóssil, que tem interesses diretos no petróleo, no carbão, nos plásticos, no automóvel, enfim, tudo que está relacionado com as energias fósseis, mas a grande maioria da humanidade tem interesse nessa mudança. Bom, então, o que está propondo o eco-socialismo é mesmo uma grande transformação. é, na realidade, projeto de uma nova civilização, de um novo modo de vida, de uma outra relação entre os seres humanos e dos seres humanos com a natureza. Então, é uma transformação muito radical e, portanto, é uma transformação revolucionária. Não podemos deixar disso de lado. Temos que pensar em termos revolucionários. Agora, só que, como nós podemos entender a revolução, e aí eu sempre cito aquela bela frase do Walter Benjamin, né? As revoluções, Marx dizia que as revoluções são a locomotiva da história. Bom, quem sabe a coisa é um pouco diferente. Quem sabe as revoluções são a humanidade que puxa o freio de urgência para parar esse trem. Isso é muito atual, porque nós somos todos passageiros de um trem suicida que se chama Civilização Capitalista Industrial Moderna. E esse trem está indo a uma rapidez crescente para um abismo. Se chama Catástrofe Ecológica, Catástrofe da Mudança Climática. Portanto, é urgente a gente parar esse trem. Esse é o recadinho que eu gostaria de dar para vocês. Precisamos todos juntos nos reunir para agir, para parar esse trem suicida antes que seja tarde demais. muito obrigado. Muito obrigado, Michel, pela explanação, excelente como sempre. E passo agora a palavra ao Arlin. Boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, agradeço a Boitempo pela oportunidade de participar dessa roda de saberes, com a difícil missão de falar depois do Michel Lévy, mas assumindo essa missão. Inicialmente, penso que a gente pode aplicar a proposta da denúncia e anúncio. Então, inicialmente, a gente faz uma reflexão sobre, dialogando um pouco sobre essa crise socioecológica colocada. afinal, qual é a grande crise que nos ameaça? Inclusive, a que está nas páginas dos jornais é a crise climática. Crise essa sem precedentes na história, na caminhada da humanidade, que o atual estura, como disse o professor Michel, as COPs fazem reuniões e, citando novamente a jovem Greta, é um verdadeiro show de blá, blá, blá. E a gente tem como horizonte o Acordo de Paris, que, para contê-la, que já contê-la, essa crise climática, em 2% numa visão pessimista e 1,5 graus numa visão otimista. Entretanto, além de nada de concreto acontecer para garantir essas metas, essas metas não nos atendem. Por quê? Pois exigem, principalmente, os países não desenvolvidos, isto é, os países do sul global, que se adaptem a um planeta cada vez mais hostil, com crescentes processos de desertificação, enchente, aumento do nível do mar, ondas de calor, tufões, ciclones, perda da fertilidade do solo, isto é, uma crise que, para esta mesma mídia, são consequências da agressão do modelo de produzir e consumir. mas essa mídia fala que são desastres, quando sabemos nós todos que essas crises são consequências das agressões do atual modelo de produzir e consumir que domina a atual civilização. Isto é, o sistema capitalista. E aí temos que pensar o que que esse trem do Benjamin do produtivismo com o suísmo desacelera. A gente trabalha com a ideia, uma proposta provocativa do professor Ladislau Dalva. Ele afirma que estamos destruindo o planeta para o enriquecimento de uma minoria. ela está coerente com o nosso diagnóstico de que estamos destruindo a capacidade do planeta prover vida, inclusive humana, pois esse trem como está enriquece e concentra cada vez mais riqueza e poder na mão dos bilionários, dos trilionários, né? E o avanço desse grupo social produz uma sociedade cada vez mais concentrada em termos de riqueza e poder nas mãos de 1% da população. E as outras 99% ficam à margem. Acho que quem nos ajuda muito em elaborar esse conhecimento são os autores da Oxfam. Nesse cenário presente e futuro, a mão de puxar o freio de emergência desse trem e assumir outra direção da história envolve a substituição da lógica do lucro, do ter, né? Do uso da natureza como mercadoria, né? Isto é, recurso natural, como está nos manuais das escolas econômicas, né? Que tem que ser esgotada, exprimida, para maximizar o rendimento desta mesma minoria, seu lucro. A mesma lógica que rege o produtivismo, o consumismo, amarra a humanidade numa teia de frustração, consumo. O consumo não traz felicidade. Mais frustração, mais consumo. Tudo isso apoiada numa falsa, um falso conceito de felicidade anunciada, divulgada pela publicidade do capital. Em seu lugar, essa lógica, né? Desta mesma lógica hegemônica, temos a proposta da ética dos sermos, da valorização, da responsabilidade e do cuidado da vida plena de todos os seres que compartilham esse mesmo planeta. A ética ecossocialista está baseada na consciência utópica da urgência, da transformação radical de nossas relações com a natureza e do modelo de vida atual. Pois, esse modelo ameaça a sobrevivência humana e dos demais seres nesse mesmo planeta. Assim, a ética ecossocialista orienta uma nova forma de civilização que tem valores sociais e ecológicos irredutíveis ao capitalismo, seja regido pela satisfação das necessidades sociais, pelo bem comum e pela justiça social. Nesse sentido, é interessante retomar a definição do ecossocialismo. O que é esse ecossocialismo que a gente anuncia como um segmento do movimento socioecológico, cuja proposta associa às lutas ecológicas aos demais movimentos representativos da classe social oprimida. O ecossocialismo une a teoria e práticas sociais, a praxis ecológica e socialista, pois considera que o socialismo sem uma visão ecológica não consegue ser alternativa a desafios sociomentais do século XXI. E, ao mesmo tempo, a ecologia que não seja socialista não tem a radicalidade necessária para enfrentar esses desafios. Eu acho que aí a frase atribuída ao Chico Mendes ilustra perfeitamente esse sentimento. Isto é, uma ecologia sem ter de mãos dadas a luta de classe é jardinagem. A definição que nos une todas as correntes ex-socialistas é a definição que está presente na obra do nosso querido Michel, que está aqui conosco. Isto é, uma corrente de pensamento e ação ecológica incorpora fundamentos do pensamento marxista e, ao mesmo tempo, liberta das escórias produtivistas. Isso nos afasta do socialismo chamado socialismo real, o socialismo presente na experiência do século XX. Para esse argumento, a lógica da dominação do mercado e sua busca de lucro como um fim em si mesmo, eneamente capitalismo e autoritarismo colocados do finado socialismo real. O texto nosso, que, além de conhecer profundamente, temos que transformar a realidade. Então, a famosa tese 11, quer dizer, a nossa provocação é que temos que entender o tamanho, as dimensões e a perspectiva dessa crise, mas, ao mesmo tempo, apontar caminhos de ruptura, como provocou o querido Michel, de revolução. Para isso, trabalhamos com o conceito da ética socialista, a partir do conceito presente também na obra do Michel, das grandes dimensões desta ética. E essa ética apresentada tem um diálogo profundo sobre o pensamento utópico. Não o pensamento utópico, o conceito utopia propagada pelo capital, isto é, um sonho, um delírio, algo impossível. Não. O conceito que temos de um projeto utópico está ligado à ideia do inédito viável do Paulo Freire ou do farol que indica o caminho, qual é a sociedade desejada que está presente na obra do Michel Levy. Nesse sentido, as dimensões da ética ex-socialista trabalhada no nosso texto e nas nossas pesquisas e na nossa militância envolvem a conexão necessária e urgente dos movimentos sociais respeitando as suas necessidades, mas ela tem que ser uma militância coesa, integrada, ela tem que ser coletiva, as soluções individuais são importantes? São? São necessárias? São? São suficientes? Não. assim como as ações individuais não são suficientes, a luta específica, as pautas específicas são necessárias, porém também são insuficientes porque não levam a uma ruptura radical. Temos que avançar sobre os novos modelos de geração de trabalho e renda, novos conceitos de democracia e governabilidade, sempre integrados e ecologicamente, sempre respeitoso com a nossa querida Pachamama. Nesse sentido, temos uma forte ligação, um forte diálogo com os povos da floresta. É fundamental que o diálogo entre nós, os indígenas, quilombolas, ribeirinhos, na construção dessa outra lógica, dessa nova forma de conviver e viver. Perfeito? Então, fechando essa primeira parte, aponto, sugiro, que a ética ex-socialista é radical porque ela mira a raiz da crise, o modelo capitalista de sociedade e aponta para uma outra civilização socialmente justa, ecologicamente integrada e solidária. Então, Joia, assim eu encerro essa minha primeira participação. Muito obrigado, Alido, pela exposição, também muito boa. Passo a palavra agora, então, sem mais, a Ana Paula Salviati. Oi, pessoal, quero agradecer todo mundo pela oportunidade, especialmente ao Fábio, por a gente ter trabalhado junto no começo do ano, a paciência infinita dele, que eu demorei mais do que o previsto para desenvolver o meu texto e eu estou muito feliz aqui de estar retomando um tema que foi meu objeto de pesquisa no mestrado, que eu estudei a financiarização do meio ambiente, então, quando eu analisei a organização dos mecanismos de flexibilização criados para o protocolo de que outro de fato sair do papel. E, no meu doutorado, eu fui entender o nosso sistema financeiro, o sistema financeiro brasileiro, e, então, hoje, agora, nesse momento atual dos trabalhos e da pesquisa, eu estou podendo, de uma forma muito contente, muito feliz, rearticular esses dois pontos que eu acumulei de trabalho. Então, durante a pesquisa de doutorado, quando eu analisei o mercado aberto brasileiro, os títulos públicos, a especulação feita, uma especulação diferente, uma especulação feita em títulos públicos, ou seja, uma especulação conservadora, e eu consegui, no levantamento de vários dados, foi uma pesquisa bem longa, eu notei que havia uma triangulação entre o nosso sistema financeiro brasileiro, a liquidez presente nos títulos públicos, no mercado de títulos públicos, e uma crescente transferência de liquidez, presença de liquidez dos mesmos grandes agentes, os bancos e os fundos, no mercado de negócios ligados ao agronegócio. E aquilo me chamou muito a atenção, da possibilidade de estar encontrando ali um circuito. Então, com o fim do doutorado, eu fui até a geografia agrária, na USP, aqui, e eu estou trabalhando com a professora Marta, Marta Medeiros, e a ideia é que a gente está conseguindo analisar agora como o próprio capital privado brasileiro cria também instrumentos para financiar atividades do setor agro. Então, de certa forma, o meu trabalho é olhar para esse movimento da liquidez financeira. Então, falando em termos marxistas, na teoria do valor, termos marxianos, quando eu trabalho com a ideia da financiarização, e até brinquei aqui mais cedo, que a financiarização em si já é um tema quente dentro do marxismo, porque será que a financiarização está se afastando do Marx? Então, já parto do princípio que eu entendo financiarização como autonomização das formas do capital, o capital indo no movimento dedelinha dele, de fato, buscando a autovalorização pela pura propriedade. Então, a ideia que eu estou tentando levantar agora é entender como o capital ele cria mecanismos, papéis que estão depositados em titularidade de pura propriedade. Então, ele fez isso, no caso, nosso sistema financeiro, ele faz isso investindo diuturnamente em papéis de liquidez perfeita, que são os títulos públicos, e agora eu estou investigando como o mercado financeiro, esse nosso mercado financeiro altamente rentista, migra a sua liquidez para papéis também lastreados na propriedade da terra ou em atividades agrícolas. Então, é muito interessante notar desde 2009, com o protocolo de que o outro saindo do papel de fato, as soluções oferecidas pelo capital, pela nossa organização social, eu acho que é muito importante pontuar que o capitalismo é a forma como se promove uma pasteurização das relações sociais para uma finalidade que não é a própria relação social, a nossa própria sociabilidade. É a produção de um lucro que vai ficar rendendo para um grupo muito pequeno de pessoas enquanto a gente vai transformando tudo ao nosso redor em relações de mercadoria e descarte. Então, é muito interessante notar como as soluções criadas por que o outro foram no sentido de transformar as qualidades em quantidades. criar a natureza um grande aparato de serviços ecossistêmicos como se a natureza fosse se a gente pudesse pegar um universo de qualidades e reduzir a quantidade que é a lógica da mercadoria. O que de partida já é um vício de partida, já demonstra que não existe uma solução viável dentro desta lógica. Eu acho que é muito importante a gente pontuar essa concretude. Quando a gente teve o fim do primeiro ciclo do protocolo de Kyoto em 2012, os créditos de carbono que são muito ventilados como uma solução, eles foram responsáveis por capturar 0,02% dos gases de efeito estufa. 0,02%. O meu papel eu entendo que é tentar demonstrar como a lógica do que é proposta, a lógica proposta para o capitalismo, por um problema criado pela própria forma como ele organiza tudo ao redor dele, só vai gerar mais mercadorias. E não no sentido de criar uma nova relação com a natureza que seja correta. Não existe a possibilidade de você lidar com a natureza dentro da plataforma das mercadorias e fazer com que essa natureza responda de uma forma sustentável. Não sei se estou tentando, se estou conseguindo ser claro. A natureza não se subsume a ideia de mercadoria. Olhando em termos lógicos, em termos do capital mesmo, quando o capital ele subsume o trabalho assalariado, quando ele inclui o trabalho assalariado como seu momento, ele faz isso porque nós somos sociedade, nós somos relações sociais. Mas o capital não consegue fazer isso com a natureza porque a relação social não se cria com a natureza, a natureza não é o ente social, a natureza é toda manifestação da vida na Terra. Então, esse pacto social não é feito com a natureza. Então, por isso que nós estamos sim lidando com essas questões mais urgentes e completamente fora do controle dentro do capitalismo, porque as propostas capitalistas são para mais capitalismo, o sentido do capital é resolver problemas colocando mais capital numa velocidade cada vez mais alta para que ele possa superar deixando para trás os problemas dele e girar novamente um outro circuito de valorização. então não é à toa que nós temos a aceleração do tempo porque é disso que se trata o sistema financeiro a aceleração do tempo a gente fica tomando do futuro para realizar rendimentos, lucros e afins no presente. Então, nós estamos esmagando não é só uma expressão que nós estamos acabando com o futuro das próximas gerações nós já já hipotecamos o nosso futuro fazemos isso diariamente é disso que se trata o capitalismo é uma aceleração do tempo então o entendimento de que a lógica de transformar tudo como uma solução viável transformar tudo em mercadoria é radicalmente necessária para a gente desmontar a gente precisa entender que há um limite do que é possível com a transformação da natureza em uma mercadoria o texto que eu escrevi foi no sentido de tentar mostrar um pouco o que o nosso governo brasileiro desde do início do governo Lula tem criado um pouco como uma vanguarda do governo brasileiro ele tem criado mecanismos ele criou o título soberano sustentável que são títulos com títulos temáticos verdes eles têm atuação pré-definida e eu estou tentando analisar como o governo federal lastreia essas atividades e como o capital privado tem entrado agora para financiar a atividade agroindustrial que é responsável por mais de dois terços dos gases de efeito estufa que nós emitimos no nosso país e é também a bancada política responsável por impedir qualquer avanço no sentido mesmo dentro dessa organização capitalista de normas que diminuam que diminuem e impeçam de mitiguem a maior ainda produção de gases de efeito estufa então eu falei rapidinho para vocês um montão de coisa mas era isso que eu queria apresentar para vocês gente muito obrigado Ana Paula também fez uma ótima exposição em pouco tempo que não é fácil de fato só relembrando que vocês podem colocar aqui no chat do youtube algumas pessoas já colocaram depois eu vou resgatar essas questões para colocar para os debatedores para os autores perdão mas antes disso eu vou chamar o Kim Dória que vai falar um pouquinho mais agora sobre a margem esquerda 42 além do dossiê sobre o qual estamos aqui discutindo e da entrevista a qual já mencionei mas falar também um pouco mais de outros textos da revista e assim por diante então Kim a palavra é sua obrigado Fábio e todo mundo que está participando do debate estão bem contentes com a participação não só das debatedoras e debatedores mas também o público está bastante engajado aqui na conversa bom além desse dossiê e dessa entrevista com o John Bellamy Foster a margem esquerda 42 tem também artigos de Antônio Negri sobre Lenin Antônio Carlos Mazeu sobre os 60 anos do golpe de 1964 José Paulo Neto sobre os 50 anos da revolução dos cravos Luiz Eduardo Soares sobre violência e neofascismo no Rio de Janeiro inclusive a gente publicou na última semana aqui na TV Boitempo um vídeo que Luiz Eduardo Soares comenta o tema do artigo Lançando Luz sobre o caso do assassinato da Marielle Franco e também artigo do Slavoj Zizek entre outros as imagens da edição 42 da margem esquerda são do fotógrafo Luiz Braga e tem também outros livros que a gente publicou recentemente nesse último ano ou um pouco antes disso aqui na editora que eu queria destacar a gente tem uma edição anterior da margem esquerda sobre lutas indígenas que também tem tocam muito os temas que a gente está discutindo hoje a gente tem o livro do Correio Saito Ecossocialismo de Karl Marx que é uma referência nos estudos do tema da questão ambiental nos escritos de Marx a gente tem o Enfrentando o Antropoceno do Ian Engels também falando em ecossocialismo é um manual de instruções uma porta de entrada super didática para o ecossocialismo e também a gente acaba de publicar uma autobiografia de lutas de Vandana Shiva que é uma referência mundial na pauta ambiental e da militância e não vou entrar em muito mais detalhes agora mas vem coisa para caramba pela frente esse ano sobre o tema que a gente está discutindo aqui hoje então para a gente voltar para a conversa só fazer esse último convite para vocês assinarem portanto Armas da Crítica para receber essa edição 42 da Margem Esquerda em primeira mão até segunda-feira que vem assina Armas da Crítica para receber a Margem Esquerda junto com o livro novo do Alisson Mascaro que vai ser discutido numa live amanhã aqui no canal e voltando só avisar também o pessoal que está participando que a gente colocou uma enquete no chat ao vivo da live com a seguinte pergunta existe solução para catástrofe climática que não passe pelo marxismo eu acredito que os debatedores e os debatedores já deram sua opinião mas fica o convite para quem está acompanhando também participar é isso de volta com você Fábio muito obrigado Kim bom agora as questões tem algumas questões colocadas pelo público que eu vou mencionar mas eu vou começar com uma minha para levantar o debate infelizmente o Michel precisou sair seria interessante também escutá-lo a esse respeito mas quando a gente discute a crise ecológica um pouco acho que as três falas passaram por isso como digamos um elemento central de uma crise muito mais ampla de uma crise que a gente poderia chamar de civilizatória do modo como nos postamos e nos organizamos socialmente e assim por diante não é não é difícil quando a gente olha para o acúmulo destacado até no chat são coisas que já não são só ameaças para o futuro mas coisas que já são vivenciadas sobretudo por determinados setores da sociedade desde hoje então a gente vê um acúmulo de acontecimentos dramáticos que tendem a se acelerar não é um pouco o horizonte é de que a catástrofe como diria lá o Walter Benjamin está um pouco à espreita quer dizer no limite é uma situação que pode levar a uma visão digamos pessimista de que a situação chegou a tal ponto que talvez não tenha muito o que fazer não é na ideia de que a catástrofe portanto é inevitável nós sabemos e acho que as falas de vocês três contando o Michel que não está aqui mais conosco nós sabemos quer dizer que há coisas a serem feitas há feitas há como como diria o Walter Benjamin mencionado pelo Michel quer dizer apertar o freio de emergência dessa locomotiva do progresso da história que estaria nos levando a catástrofe não é então a questão que eu coloco para vocês é diante dessa situação como eu não caí na resignação ou para lembrar também o Walter Benjamin como organizar o pessimismo ou transformar o pessimismo em algo ativo ou seja diferenciar o pessimismo que o Benjamin chamava de um pessimismo revolucionário do que seria um pessimismo resignado não é então queria escutar claro que é uma questão que não dá para ser respondida em poucas palavras mas eu queria escutar vocês vocês dois a esse respeito agora questões colocadas pelo público o Marcelo Soares coloca uma questão muito interessante que eu imagino ele colocou quando o Michel estava estava falando ele provavelmente gostaria que o Michel respondesse mas vocês também podem responder acho que o Arlindo é sobretudo ele pergunta existe alguma diferença entre marxismo ecológico ou eco-marxismo ou eco-socialismo só um pouco um comentário da minha parte sobre essa questão Marcelo na entrevista com o John Bellamy Foster que está nessa nessa edição esse debate é colocado um pouco porque aqui até seria interessante o Michel estar presente porque o Michel Louvi e o John Bellamy Foster estão não de lados opostos evidentemente acho que eles estão nas mesmas trincheiras mas há uma pequena divergência em relação sobretudo à obra de Marx nessa crítica ecológica o John Bellamy Foster assim como o Cornei Sacco aliás tendem a ver na obra do próprio Marx já uma dimensão materialista e ecológica enquanto o Michel Louvi e aquilo que o próprio John Bellamy Foster chama do eco-socialismo da primeira fase tendem a ver uma tensão na obra do Marx e portanto se há uma tensão entre uma dimensão mais produtivista e mais progressista e uma dimensão mais crítica em relação ao progresso isso significa que há a necessidade de se pensar uma renovação eco-socialista do pensamento do Marx ou uma atualização se a gente quiser então são duas posturas que acho que coincidem no objetivo final que é o objetivo digamos eco-socialista ou eco-comunista mas que tem uma divergência na maneira de entender o papel da obra do Marx aí nesse debate enfim eu estou um pouco mais comentando a pergunta do Marcelo que também fica para o Aline e para a Ana Paula depois tem uma pergunta do Eduardo Chapadeiro que coloca aqui eu vou ler o impacto no clima é inegável mas não é mais estratégico trazer a discussão para o dia a dia dos sujeitos revolucionários saneamento qualidade do ar não seria o foco mais fácil depois ele diz acrescenta disponibilidade hídrica e baixa qualidade de vida proximidade de depósitos de resíduos dentre outros não seria o foco mais próximo da realidade dos sujeitos revolucionários e depois aqui uma outra pergunta que chegou agora há pouco do colega Justen quais seriam os principais tópicos para constar numa resolução interna ambiental de um coletivo marxista e depois também a Aliane aqui acho que talvez falte uma palavra mas acho que ela gostaria de escutar um pouco mais acho que essa vai um pouco para o Alindo salvo engano gostaria de escutar um pouco mais da relação com o mundo do trabalho não faltou palavra não eu que não tinha entendido da relação desse tema com o mundo do trabalho enfim a gente tem aí um combo de questões vocês fiquem Alindo e Ana Paula fiquem à vontade para reagir da maneira como acharem adequado não sei se vocês querem inverter a ordem ou se a gente continua com o Alindo primeiro pode ser Alindo? Pode Alindo está na minha frente então Alindo a palavra é sua Uau obrigado aí pelas perguntas e elas são importantes até para a gente complementar um pouco a reflexão e nos provocar porque o nosso conhecimento é um conhecimento em construção então esse debate para nós é muito enriquecedor para ver pontos que a gente precisa trabalhar mais trabalhar menos coisa que já está mais bem resolvida e outras que a gente precisa trabalhar mais isso eu ligo com a construção de uma outra sociedade e com o próprio marxismo não 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 uma surpresa pela minha relação com o Michel que na batalha das ideias é importante citando o querido Leandro Conda na batalha das ideias e não briga entre pessoas entre o Michel e o Foster eu estou tendendo mais ao Michel porque entendemos nós que a gente também tem que trabalhar com a historicidade marxista na leitura do Marx isto é Marx é fruto do seu tempo então as crises ecológicas do tempo de Marx a questão da do colapso de algumas florestas a poluição de alguns rios estava já presente isso a gente vê depois muito forte na dialética da natureza doente alguma produção mais Marx mais maduro mas Marx respondia as questões do teu tempo do tempo dele e aí a crise certamente se Marx estivesse conosco a pegada ecológica o ecossocialismo estaria muito mais forte na sua obra então comungo com o pensamento que a questão ecológica assim como a questão de gênero e a questão racial e a questão da relação de dominação colonial entre países norte e sul são oportunidades para nós marxistas do século 21 de atualizarmos a teoria marxista então nesse aspecto fica aí a provocação histórica colocada por esse debate então e a questão do clima eu vou matar um pouco de cada questão e se faltar alguma coisa peço ajuda da minha incumplitude né a questão do clima olha bacana a sua pergunta eu peço perdão não repetir o nome porque eu não não tenho nome mas é uma provocação interessantíssima essa provocação porque temos um horizonte de crise e temos as lutas concretas agora aqui né então por exemplo a crise hídrica não é à toa que a minha pesquisa anterior foi sobre a questão da água como meio comum né isto é a gente vê abriu torneira não veio água é algo muito concreto ou a gente abre água e a gente bebe agrotóxico do interior de São Paulo aqui na capital é algo concreto né que impacta a nossa saúde né agora é lembro que a gente tem que trabalhar os dois aspectos da utopia isto é temos que ter raízes profundas nas questões concretas do dia a dia e ao mesmo tempo as grandes asas do sonho de uma outra sociedade não é uma coisa ou outra é uma coisa é outra por isso que a pauta da transição para a construção da sociedade ecossocialista é muito forte nos nossos debates isto é a luta da questão do transporte urbano do saneamento básico da saúde pública da educação pública ambas de qualidade e disponível para todos né um debate sobre algo que está na sombra mas eu acho interessantíssimo a gente colocar nas nossas mesas é o debate sobre a agenda 2030 está colocado tem oportunidades e problemas mas está colocado a gente tem que debater tá joia então respondendo um pouco do meu saber de um jovem aprendiz sobre essa questão ambos as raízes profundas das lutas concretas do dia a dia e as asas da construção de uma sociedade outra lógica de sociedade tá joia sobre a questão dos princípios tópicos do coletivo eu sugiro fortemente conhecer um pouco sobre a rede brasileira de ex-socialistas nossa rede ela tem duas publicações muito interessantes que são a declaração ex-socialista da rede brasileira de ex-socialismo é uma declaração que é um orientador dessas comunidades e recentemente nós elaboramos um projeto pedagógico eco-socialista no sentido de subsidiar instituições de formação de partidos políticos movimentos sociais e também de escolas formais né então e informais é um projeto pedagógico amplo que pode ser aplicado em diversos níveis então são duas ferramentas que a rede brasileira de ex-socialista oferece a sociedade e a militância né como apoio próprio apoio da rede brasileira de ex-socialistas que está sendo construída de forma descentralizada então hoje já temos núcleo presencial em Belo Horizonte desculpe em Brasília e Porto Alegre e estamos avançando mas no nível virtual ela é muito forte perfeito e o mundo do trabalho olha o mundo do trabalho eu vou tentar ser muito sucinto porque é um baita de um tema é um tema que exige como já foi falado um semestre de reflexões mas o que a gente pode apontar é é fundamental que assim como a questão ecológica incorpore a luta de classe a luta de classe incorpore a questão ecológica então algo por exemplo um texto antigo é muito interessante da Bernardo que ela fala olha é legal a luta de classe lutar por questão de melhoria salarial mas não pode esquecer que às vezes numa conquista de salário real essa conquista pode se perder por questões de saúde de um rio não tratado a falta de acesso a água não tratada a poluição do ar que ataca a parte respiratória quer dizer precisamos não há sociedade saudável que o planeta não esteja saudável e para o planeta estar saudável para nos prover de vida a luta ecológica é fundamental então é setas viradas dos dois lados o movimento sindical tem que ser ecológico e a ecologia tem que ser sindical eu espero ter ajudado na reflexão ótimo obrigada desculpa Ana não não eu ia perguntar mesmo se eu já sigo daqui pode ser eu anotei aqui as perguntas né Fábio seria uma que seria uma coisa de pessimismo organizado eu anotei aqui aí eu até anotei aqui um pouco da se existe a possibilidade né documentar um pouco desse debate do ecossocialismo da leitura do Foster da leitura do Saito né e sobre a pergunta do sujeito revolucionário né eu eu entendo assim o como é possível ver uma leitura marxista uma leitura revolucionária que não seja material gente como assim essas subdivisões que a gente faz né olha ou o comunismo será de igualdade de gênero será correto e ético com com os recursos naturais ou será uma forma onde a gente não 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 se relacione com a nossa mão de obra como mercadoria ou não vai ser comunismo eu não consigo entender muitas vezes essa leitura de que existe uma possibilidade de ser um comunismo que não trabalhe com a questão da 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 decretude do meio ambiente que a gente vive porque veja a gente não está defendendo o mundo idílico nós estamos defendendo as condições de vida em que nós estamos vivos e que nós poderemos viver porque veja ninguém está querendo dizer que o planeta vai ser vai se implodir e desaparecer a gente não está salvando o planeta a gente está não salvando eu acho que essa dimensão é interessante como eu acho que nós devemos criticar nossa própria perspectiva crítica não existe a possibilidade de uma radicalidade revolucionária que não passe pelo lugar onde nós estamos nós somos seres vivos seres materiais e nós estamos presentes num ambiente e esse ambiente é criado o pessoal da geografia trabalha 24 por 7 sobre isso é criação de espaço quem cria o espaço é o capitalismo tentando comprar vender a propriedade privada se a gente não não consegue conceber um comunismo que faça ruptura com a ideia da propriedade privada e que a com a manutenção das condições de vida nossa nossa e da vida que tem ao nosso redor eu não entendo que comunismo é esse que fragmenta as lutas porque veja o Aline colocou melhor o salário mas aí tem piora das condições de vida veja acho que não é uma coisa mais para amanhã não existe nada mais revolucionário do que a sensação de que as condições de vida estão empurrando a gente pela defesa da nossa da nossa própria existência certo e eu acho interessante né o professor Levine colocou mais cedo né do plano B né do os caras estão tentando eles vão povoar a lua vão tentar povoar a marte e digamos assim que se isso seja possível em algum momento quem vai ficar aqui com a parte péssima com as piores condições de vida serão os trabalhadores os vulneráveis as classes que são continuamente vulnerabilizadas então assim qual é o eu acho que não é nada mais revolucionário do que a gente jogar a realidade o ambiente onde nós vivemos né alguém colocou no chat que quem está em condições de vulnerabilidade na periferia já vive a crise climática e se trata disso porque nós sabemos que as mudanças climáticas vão afetar de frente todas as comunidades da periferia muito mais do que as do centro que vão ter condições de colocar um estabilizador de clima dentro de casa etc é o famoso ar-condicionado então onde a gente precisa entender que a questão climática não é externa ao movimento comunista ela é central onde a gente vai fazer a batalha da luta da luta de classes a luta da luta de classes se não for aqui na materialidade então a gente está lutando pelas condições de reprodução dos trabalhadores essas condições de reprodução estão cada vez mais pressionadas o nosso não é que o nosso futuro é cyberpunk o nosso presente é cyberpunk no sentido de é completamente é insustentável ele é hoje o nosso presente é insustentável não é que o nosso futuro e no nosso futuro será então insustentável não o nosso presente é insustentável é isso que nós estamos construindo para o nosso futuro um futuro de insustentabilidade e que então passa necessariamente por uma luta comunista lidar com outras formas de produção do qual é o objetivo da nossa organização social é produzir para gerar um lucro um lucro máximo para um grupo mínimo de pessoas isso está fadado isso está fadado isso tem um limite certo? não um limite dentro do capital é um limite dentro das próprias condições de reprodução da vida na Terra certo? então eu acho interessante o site ele no no final do ano passado ele está numa universidade em Hamburgo lá na Alemanha e ele estava com um programa de pesquisa de tentar lançar um programa ele está muito engajado nessa ideia de qual é o programa que nós então vamos propor diante das condições de vida que a classe trabalhadora precisa lidar daqui em diante e o site tem trabalhado muito com uma ideia que para mim ainda era estranha dentro do do bojo do marxismo que é a ideia do decrescimento né pelas coisas que eu leio que ele tem publicado é no sentido de afetar exatamente a forma de produção e a forma de distribuição dos itens bem aí olha o que olha o que então exatamente atinge essa forma de reprodução social eu acho que no fundo nós se o Marx já tinha escrito se o Marx não tinha escrito se a gente vai ver se a gente vai colocar acho que se a gente ficar sempre próximo à teoria do valor entender que que a nossa organização social privilegia uma forma de de formatação de organização que não beneficia a maioria que na verdade prejudica e privilegia privilegia um grupo mínimo de pessoas a gente vai conseguir entender que é necessário a gente reorganizar a forma que a gente produz e a gente só produz porque a gente precisa viver cotidianamente e se o nosso objetivo é viver com qualidade a gente precisa pensar em outra forma de reprodução acho que é isso né acho que é isso eu falo muito gente vocês me desculpem Fábio eu acho que eu respondo de todo mundo sem responder ninguém né não foi ótimo acho que eram várias questões mas a ideia era essa mesmo que vocês refletissem um pouco em torno das questões que foram foram colocadas as questões muito interessantes que foram colocadas pelo pelo público né agora acho que eu vou passar para vocês para vocês fazerem as considerações finais de vocês né acho que a gente pode tomar como um mote de certa maneira a gente já vem refletindo sobre isso desde o início da live né mas tomar um pouco como mote para essa última reflexão a questão que foi colocada aqui no chat né existe solução para catástrofe climática que não passe pelo marxismo eu acrescentaria não é que vocês falassem um pouco mais sobre isso qual marxismo que seria esse né lindo pode começar opa todo joia bem a palavra pessimismo sabe que a palavra pessimismo lembrou muito o querido Ladislau Dalborn que ele fala que o pessimista é o otimista informado né e aí isso dialoga com que não a frase não é de Gramsci mas Gramsci já divulgou que a gente tem que ter o pessimismo da análise e o otimismo da ação nesse sentido o futuro está em disputa naturalmente cada vez mais acirrada né porque a gente está certa forma de outra não tendo sucesso na nossa enfrentada de frear esse trem mas o discurso de o planeta está morrendo não o planeta há 250 anos 250 milhões de anos atrás ele se fritou nada ficou em cima e ele se recompôs e essa coisa linda que a gente vê hoje que está sendo maltratada o que a gente está discutindo a vida na terra inclusive é nossa né e como a gente vai essas condições ficam mais ou menos hostis a nossa reprodução falando em reprodução não vejo como termos esse debate sem utilizar né os conceitos marxistas e aí coloca aqui tem um quadro muito simpático que a minha esposa me deu que é a citação do Chico Mendes isto é a ecologia sem luta de classe a jardinagem e aí eu linco com que a contribuição bacana que a Ana Paula acabou de nos trazer né e aí eu linco com uma reflexão do Jorge Richman é um ecossocialista espanhol sobre a questão do arco-íris ecossocialista isto é cada luta ela é importante e tem sua especificidade mas ela sozinha não tem a completude e a eficiência de ruptura então vitórias dessas lutas separadas são importantes são é o suficiente não porque não traz uma vitória de estrutura de uma vida completa o ritmo atrás no arco-íris isto é o preto da luta racial violeta da luta de gênero o verde da luta ecológica o vermelho da luta de classe o branco da luta de paz quer dizer o ecossocialismo é pacifista eu acho que isso é um ponto importante a gente marcar nesse tempo de guerra não somos contra a qualquer intervenção militar ou a qualquer disputa física de violência estatal ou não miliciana entre seres humanos então respondendo a provocação do Fábio querido não eu não creio que uma solução fora do pensamento marxista tenha a radicalidade necessária do enfrentamento da crise atual da amplitude desta crise que hoje vivemos e ao mesmo tempo não não consegue apresentar um projeto utópico na sua completude agora para esta proposta utópica precisamos atualizar inspirados nos conceitos marxianos precisamos atualizar sim o nosso marxismo marxismo no século XXI tá joia e acho que é importante eu tenho certeza que essa publicação nos ajudar ajudará a avançar nas rodas de formação e os debates para a gente alcançar esta utopia esta outra lógica de sociedade não tem dúvida que é uma ferramenta que nos ajuda nessas rodas de debate e reflexão e queria fechar por um convite um convite é em maio entre nove a onze de maio nós teremos o sexto encontro internacional de ecossocialistas que fisicamente ocorrerá em Buenos Aires mas terá muitas atividades virtuais que é importante a gente estar junto a solução é coletiva nenhum de nós tem detém o conceito geral ou a grande messiânica caminho a dado né contrário o caminho está em construção ele é coletivo eu espero ter atendido a expectativa muito obrigado mais uma vez Ana Paula suas considerações finais acho que essa pergunta do Fábio é a pergunta que a gente muitas vezes se pergunta né tantas vezes por dia né e eu acredito que nada menos marxista menos revolucionário do que tentar dar respostas antigas para problemas novos né então o socialismo real foi praticado né e eu estou pensando socialismo soviético né e se a gente for analisar a implementação como se deu e qual é o horizonte que depois foi foi levado a forma como foi pautada as decisões a produção a distribuição tem há muito a ser melhorado não é mesmo há muito a ser reivindicado um outro horizonte né eu entendo que o marxismo ele precisa estar necessariamente atual né materialmente ancorado nas nossas disputas ele precisa falar com esse sujeito reificado né esse sujeito que que trabalha em três em três trabalhos diferentes e que trabalha num apartamento e mora e trabalha num apartamento de 20 metros quadrados o o marxismo precisa entender que ele o horizonte de de expectativas dos sujeitos que que podem entender que uma nova organização social vai os beneficiar passa por entender e lidar com as considerações de que os trabalhadores eles estão altamente palperizados vulnerabilizados numa nova rodada né um novo liberalismo ainda mais profundo né e que nós precisamos nos interar de quais são os horizontes e expectativas como esse homo econômicos foi absorvido pela maior parte da população pela boa parte do discurso né então a gente precisa lidar com esse trabalhador que eu acho que desde Lukács ele já prega que a gente tem questões para falar com a classe trabalhadora conosco né com o nosso entorno assalariado né então nada mais concreto do que olhar para nós mesmos olhar para para a periferia onde nós vivemos olhar para os trabalhadores olhar para os assalariados olhar para as pessoas que são invisibilizadas para as mulheres para as pessoas que moram em condições precárias para as pessoas que não têm acesso ao saneamento básico nem luz muito menos alimentação digna é para essas pessoas que a gente tem que se voltar e garantir que o que nós estamos propondo é também o que as as interessa elas estão integradas nesse conjunto de interesses elas vão ser beneficiadas elas não vão ser paternalmente beneficiadas elas vão estar integradas horizontalmente num novo horizonte social então eu acredito que passa por nós refundarmos até a nossa capacidade crítica e material de olharmos quais são as condições materiais que a nossa luta precisa ser reivindicada quem é o sujeito no capitalismo quem é o sujeito quem pode ser o sujeito revolucionário no capitalismo eu acho que é isso não sei se eu respondo tão bem quanto o Arlindo Fábio não tá ótimo muito obrigado Ana Paula bom eu queria agradecer mais uma vez a Boi Tempo por acolher esse debate tão importante como destacou o Michel Louvi lá desde o começo esse dossiê na revista Margem Esquerda convidar mais uma vez vocês a assinarem o Armas da Crítica não é e também eu a comprarem a Margem Esquerda número 42 que tá bem interessante não só por esse dossiê como vocês puderam ver mas também pela entrevista e pelos inúmeros outros textos então eu queria enviar um grande abraço a todo mundo que teve assistindo pelo YouTube sempre teve uma afluência bastante grande colocaram questões e fizeram comentários muito interessantes deu pra ver que a conversa gerou bastante reflexão não só entre nós que estamos aqui participando digamos mas também quem tava ali assistindo participando do outro lado então acho que foi uma ótima conversa queria mandar um abraço de boa tarde a todos todas e todos e enfim até até a próxima até a próxima pessoal muito obrigado pelo convite até a próxima obrigado vocês maravilhoso momento obrigado tchau 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 tchau